Música Estamos lá e você mais uma vez com a gente de qualquer parte do planeta pela TV FIB e internet. As novidades estão aqui. Hoje trazemos de um lado Silvia Castro Antônio ou simplesmente Silvia Castro representando o empoderamento da mulher à frente do Rotary de Piratininga como presidente da entidade. E acabo de ser informado que é a primeira provedora da Santa Casa de Piratininga, depois de Bauru, de Bauru, olha lá, de Bauru, depois de 117 anos. Parabéns, parabéns. É a mulher tomando o seu espaço devido aí, sem dúvida alguma. Ela vai nos falar sobre a luta pela erradicação da poliomielite e como podemos ajudar nessa guerra que parece interminável. A gente pensa que a coisa acabou e aparece de um lado aqui, aparece do outro lado ali, mas seja bem-vinda, Silvia. Do outro lado, Wanderlei Ferreira Lima, procuradora do Estado, professor universitário, recentemente participou do 4º Congresso Mundial de Justiça Constitucional, acompanhado de sua esposa, juíza de Direito e Trabalho, Ana Cláudia Pires Lima, que inclusive palestrou no evento. E é sobre esse encontro que vai discorrer durante o programa e outras cossitas mais, se o tempo nos permitir. Seja bem-vindo, caro amigo Wanderlei Lima. Começamos esse programa parabenizando e registrando a Ativa, Associação da Terceira Idade, com sede no SESI Bauru, que não é só esporte, demonstrou civismo no último 7 de setembro aí, olha o pessoal desfilando lá no Sambódromo, parabéns. Além de dar continuidade na parceria com a Escola da Família, visitando mais uma escola estadual da nossa periferia e praticando o vôleibol adaptado com a comunidade. Silvia, mais uma vez seja bem-vinda, sabemos os esforços que estão sendo feitos para erradicação da poliomielite ou paralisia infantil no mundo, mas qual é o quadro atual da doença e como o Rotary está trabalhando para erradicar essa doença? Muito obrigada, Sérgio, prazer é meu estar aqui com vocês. Realmente o Rotary tem um grande desafio pela frente, que é erradicar a poliomielite ou paralisia infantil. Um breve histórico da doença, nos anos de 1985, a gente tinha 350 mil casos por ano de paralisia infantil no mundo. Com esse nível tão alto, o Rotary se empenhou e pegou a liderança, junto com outras organizações mundiais tão importantes quanto, como a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, que é a parte da saúde da ONU, controle de doenças dos Estados Unidos, e mais recentemente a Fundação Bill e Melinda Gates. O resultado dessa união e desses esforços foi que caiu drasticamente o número de doenças, mas ainda não totalmente erradicado. A última medida que tivemos e notícia que tivemos foi que temos dois países endêmicos, o Afeganistão e o Paquistão, e que agora em setembro de 2019, ou seja, o mês passado, próximo, recentíssimo, tivemos 88 casos. De 350 mil para 88, parabéns, parabéns. Mas não podemos parar ainda não. Não, 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 com certeza. Ufa, com tantas doenças já erradicadas no Brasil, com o caso do sarampo aí voltando com força total, vamos cuidar da vacinação do Apolo direitinho para se evitar qualquer surpresa desagradável, não é? Então não podemos descuidar, gente, viu? Não podemos de jeito nenhum. Mas, Carlos Wanderlei, recentemente participou desse importante evento do direito de abrangência internacional, onde quando e o conteúdo desenvolvido? Primeiramente, Sérgio, agradeço a oportunidade de participar do seu programa, eu costumo acompanhar aí sempre que posso, e é uma satisfação estar aqui falando com o seu telespectador. E sobre esse evento, foi um evento de grande magnitude, o 4º Congresso Mundial de Justiça Constitucional, ele ocorreu no Rio Grande do Sul, entre os dias 24 e 28 de agosto. E o tema lá foram discutidos direitos fundamentais, políticas públicas, ou seja, traduzindo em uma linguagem mais simples, as formas e os meios pelos quais se pode mudar, melhorar a vida do cidadão, a vida das pessoas. Muito bem. Ele vai trazer mais detalhes para vocês aí em relação a quem participou e tudo mais. Porque agora, Silvia, o que o Rotary de Piratininga fará para contribuir com o trabalho de erradicação da Apolo? Sua ação vai ser só em Piratininga, ela é regional? Qual a área abrangente? E se vai ser só Apolo realmente, ou agora que Apolo já caiu de 350 mil para 88, nós vamos ajudar também outras doenças aí, como o caso do sarampo? Bem, Sérgio, o Rotary, como outras organizações internacionais e outros clubes de serviços, é sempre parceiro do poder público. Então, a gente está sempre dando apoio à Secretaria da Saúde e acompanhando as campanhas do governo, tanto federais, como estaduais, como municipais, na divulgação, sabe? Pretendendo, ajudando para trazer as crianças, que são geralmente o público-alvo das campanhas, e pedindo para que os pais, para que os familiares não deixem de levar os filhos para tomar vacina, porque ela é uma coisa muito importante e que a Apolo pode voltar, e se voltar lá, os adultos vão ser foco, vão ser alvo de novas... Porque na nossa faixa etária, nós não fomos vacinados. As crianças, sim. E aí, então, agora passarem a ser vítimas. E aí, corremos esse risco de entrar para a estatística da Apolo. Bom, dia 24 de outubro é o dia do combate a Apolo. Vai ter algum evento específico que poderia ser citado? Vai ter alguma coisa antecipada? Que eventos vão marcar essa data? A vacinação vai ocorrer só nesse dia ou no mês de outubro todo? Conta para a gente. É, o Rotary, como é uma organização internacional, ela é... Esse 24 de outubro é o dia D, né? Internacionalmente. Todo mundo se faz algum evento relacionado a Apolo para esse dia. E manda para o RI, para o Rotary Internacional, para fazer parte das estatísticas. O Brasil, esse ano, quem sabe, consegue o Tetra, que já faz três anos seguidos, que ele é líder nos eventos a favor da Apolo, né? Nos eventos que os rotarianos fazem para divulgar e para ajudar os parceiros em relação à Apolo Mielite. A Apolo Mielite está erradicada no Brasil desde 1992. Mas não é por isso que a gente tem que achar que a batalha está ganha, porque agora nós estamos ajudando, inclusive, nas campanhas de vacinação do governo, que agora a doença foco é o sarampo que está voltando, inclusive com óbitos já registrados. E o Rotary de Piratininga, como todo o Rotary do mundo, que o Rotary está no mundo em 318 países, as normas e as metas são sempre as mesmas. Elas são direcionadas para os Rotaries Clubes, através do presidente do Rotary Internacional. Então, todos os países têm os mesmos focos e as mesmas metas a serem cumpridas. O que diferencia um da outro são as necessidades de cada comunidade. O Rotary de Piratininga vai atuar na cidade, na comunidade carente, ajudando a Secretaria da Saúde na divulgação da campanha e fazendo a propaganda, sendo parceiro nessa parte de logística e de imagem pública do Rotary. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Vamos estar atentos para sabermos logo mais como é que todos nós podemos nos engajar nessa campanha. Voltamos às novidades constitucionais do encontro direito com o nosso procurador de Estado, professor universitário na área de Direito, para sabermos como o Bauru foi representado e o que foi possível apresentar lá também aos presentes. Dos palestrantes internacionais, o que destacar e quais temas que apresentaram? Para complementar, a preocupação com o jovem aprendiz no contexto mundial, como é que ele foi aceito, como é que ele foi interpretado? Essa preocupação é só no Brasil, é também no resto do mundo, Wanderlei? Bom, Sérgio, esse congresso, ele teve a participação de juristas de todo o continente americano, juristas canadenses, americanos e, principalmente, juristas espanhóis aqui da Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru. E o foco do congresso realmente, justiça constitucional, direitos fundamentais, políticas públicas e formas de estender essas políticas públicas ao cidadão. Mas o que chamou a atenção nossa lá é que no contexto amparo da criança e adolescente, somente o nosso trabalho foi apresentado nesse congresso. Então, neste congresso, nós palestramos, eu e a doutora Ana Cláudia, que por sinal é minha esposa, em parceria, elaboramos um trabalho e nós discorremos lá sobre um tema, fazer o bem é legal. A utilização de universitários, voluntários, na implementação de direitos fundamentais da criança e do adolescente e formas de contratação dos adolescentes como aprendizes. Isso é muito importante. Por quê? É uma porta aberta para que os nossos adolescentes ingressem no mercado de trabalho. Então, isso faz parte de um trabalho também que nós desenvolvemos aqui em Bauru. Então, em Bauru, a gente tem desenvolvido várias ações de esclarecimentos ao empresariado, à família, até a órgãos públicos, que é importante o amparo da criança. O local de criança é na escola, estudando, aprendendo, se divertindo também. A escola tem que ser algo atrativo às nossas crianças. E a contratação, o trabalho, a partir dos 14 anos. Então, isso é importante que as nossas empresas, os nossos empresários, abram essa porta como forma de retirar os nossos adolescentes das ruas e também, como benefício ao nosso empresariado, como forma de qualificar a sua mão de obra. Porque nós sabemos muito bem que a indústria 4.0 está vindo aí, alta tecnologia. E a mão de obra, os nossos operários, os nossos trabalhadores, precisarão estar prontos para enfrentar essa tecnologia. Então, a maior forma é a contratação do aprendiz. Isso é muito importante. É algo que a doutora Ana Cláudia, a juíza do trabalho de Bauru, auxiliado por nós, nós temos feito um trabalho de esclarecimento. Agora, aproveitando esse gancho, na parte prática, uma semana depois que vocês chegaram desse congresso, o que aconteceu aqui em Bauru que você pode relatar para a gente? Bom, nós chegamos aqui em Bauru e nós temos várias ações que a gente desenvolve aqui com crianças e adolescentes. Como você já mesmo disse? Exatamente. E nós fomos levar a uma comunidade carente aqui de Bauru, Jardim Primavera, próximo ao Parque Roosevelt. E ali há uma comunidade muito carente. Então, nós levamos camisetas, bolas, né? E o que nós constatamos lá, Sérgio, é que as nossas crianças da periferia de Bauru, uma cidade de médio porte, do estado mais rico da federação, estão jogando bola nas periferias sem sequer possuir um par de tênis. Então, é importante que a sociedade, que o poder público, volte o seu olhar, volte as suas políticas públicas para amparar as nossas crianças, nossos adolescentes. Nós temos que pensar no futuro do nosso país. E o futuro do nosso país é qualificação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Isso é muito importante. Mas, olha, acho que o mais importante ainda é o que você me contou fora do ar. Porque, independente da bola, da camiseta, que a nossa querida Carolzinha fez uma apresentação lá no Avenir, pegou o dinheirinho que era para ela e comprou todo esse material para dar para as crianças, foi a abordagem de uma criança junto à sua pessoa. O que ela te pediu? Sérgio, é uma experiência que nos toca muito. Enquanto nós ali desenvolvíamos atividades lúdicas, entregávamos as camisetas, bolas e também alimentação, uma menina, aproximadamente uns cinco anos, ela encostou em mim e disse, tio, me pega no colo. Então, isso nos faz refletir. As nossas crianças e adolescentes, dos nossos bairros carentes, nos pedem tão pouco. Eles querem atenção. Eles querem ser tocadas. Elas querem ser abraçadas. Então, isso é importante. Querem ser ouvidas. Então... Naquela, estamos falando em legislação, essas coisas. Você precisa tomar muito cuidado com o negócio da pedofilia, com não sei o quê, não sei o que lá e tal. Porque, realmente, existe os bandidos e os safados. Mas nós estamos esquecendo que as pessoas são pessoas. E como pessoas precisam desse trato e desse contato. Isso é bom para a gente refletir. Bom, para finalizar as participações de nossos entrevistados de estúdio, com os nossos agradecimentos pelas informações trazidas, eu pergunto à Silvia. Como é que as pessoas podem fazer para ajudar nessa mobilização toda? E depois de darmos o recado sobre a Polio, o que mais a ressaltar sobre as atividades do Rotary Piratininga durante o ano? Sérgio, a coisa mais importante, a ajuda principal que as pessoas podem dar é levar os seus filhos, as suas crianças, para serem vacinadas. As suas benditas carteirinhas. É. Para pôr em dia. Para pôr em dia as suas carteirinhas. O dia 24 de outubro é o dia da Polio, do combate a Polio. Mas o dia D da vacinação vai ser dia 19 de outubro, no sábado, a nível nacional. E existem cidades que estão muito abaixo do nível de estatístico que as secretarias da saúde gostariam que fosse, que é de 95%. Bauru e Piratininga tiveram 97% nessa última campanha, que superou as expectativas. Mais uma cidade próxima a nossa, Pederneiras, ficou abaixo. Então, Pederneiras, querida, que está fazendo um trabalho tão bonito de meio ambiente, recuperando o nosso querido Tietê e tudo mais. Vamos recuperar a saúde também e vamos fazer com que a gente suplante esse índice. Tudo bem? Tudo bem. Então, está legal. Atenção, dias 26 e 27 de outubro vai ter um curso de constelações com crianças e adolescentes. Será realizado no sábado das 9 às 18 e no domingo das 9 às 17. As vagas são limitadas. O curso vai ser dado pela consteladora sistêmica Ana Lúcia Braga. Ela é neoreiquiana, psicopedagoga, clínica institucional, público-alvo e profissionais da área, pais e consteladores. O valor R$ 1.045,00 à vista ou R$ 1.100,00 duas vezes. Promoção da Constelar Bauru Contatos com a Suzana Batista e o Walter Batista. Os celulares 997702034 e ou 99747849, respectivamente. Outras informações, www.analuciabraga.com.br. Voltando ao doutor Wanderlei, a luta continua em prol da criança e do adolescente no Brasil? Para finalizar, em que os legisladores brasileiros devem agir sobre os temas constitucionais? O que precisa fazer com a nossa legislação vigente? O que precisa mudar em relação a ela, meu caro Wanderlei? Essa pergunta é muito importante. A luta continua. Enquanto houver uma criança fora da escola, enquanto houver um adolescente cujas portas estejam fechadas, é importante que a sociedade continue lutando, porque os índices de criminalidade certamente serão reduzidos se nós abrirmos oportunidade para os nossos adolescentes. e começar a educar as nossas crianças desde pequeno. Então, isso nós não estamos falando de um dever, é um direito delas. Então, as nossas crianças têm esse direito, os nossos adolescentes têm esse direito, nós temos que implementar essa política. E o procedimento dos nossos legisladores? Quanto ao procedimento dos nossos legisladores, eu digo que há uma corrida na mudança da legislação. Então, ocorre um fato se pensa em mudar a legislação. Nós tivemos aqui em Bauru, na região de Bauru, três fatos que me chamaram a atenção. A morte de uma adolescente em Bariri, um crime grave, entre aspas, covarde. Nós tivemos também a morte de um oficial da PM, voltando em São Manuel, voltando de São Paulo. E, recentemente, nesse final de semana, uma mãe que foi degolada. Então, eu digo para você, recuperar os nossos presos, nossos condenados, é muito importante. A ressocialização de qualquer pessoa é importante. Mas o que eu vejo hoje não é necessário mudar a legislação. É necessário mudar a forma de interpretação da nossa legislação. E eu digo, e eu me incluo nessa política, nessas pessoas. É interessante que as nossas autoridades voltem os olhos para as vítimas. Então, nós temos uma preocupação com o nosso preso, mas vamos também nos preocupar com as nossas vítimas. Porque é uma mãe e um pai que ficaram sem aquela filha. É uma esposa cujo marido oficial da Polícia Militar não retornará mais no lar. E duas crianças que perderam uma mãe pela violência. Então, nós precisamos combater essa violência e amparar-se duro com o crime e ampararmos mais as vítimas. Perfeitamente. Dado o recado. Agradecendo a nossos entrevistados pelas informações trazidas e apresentadas ao nosso público. Com o desejo sincero de sucesso em todas as ações. Chamamos o Estúdio 2, solicitando mais uma participação de um dos grupos exclusivos do programa. E voltamos para o encerramento final. Antes, eu recebi uma reflexão pela internet, o autor desconhecido, que a gente vai passar para você depois da apresentação musical. O sol debruça o ombro da serra, fecha os olhos no dia sem pressa, O espigão ver a noite espiar. A coruja com as estrelas se faz sentinela, Grilos prozeiro vão da janela, Escacel, serenata e luar. Andorins, em bando, inicia o gazar. O ovalho da folha desgarra, É o vejel que vem pra maturar. No galho seco, o tisílpula com a acrobata, Curiós trilam sons lá na mata, É a disputa da venda e o cortejo a rebolo. Sinfonia que apreço sem pressa é o começo. Bate o vento, bate o vento, E leva para aquedas de dente de leão, Poliniza a vida em outro chão, Veja a flor, me ensina a pairar. Revoada de aleluias, Anuncio, Copioso, banquete do sertão, E se afoga a luz d'água bacia, E ainda servem Disca aos lambarins. E as migalhas Da broa seca As saúvas Levam em procissão Distopia Soberano Cobre as vacas Serviçais Tal qual a jataí Bate o vento Bate o vento Me leva Para aquedas De dente de leão Poliniza a vida em outro chão, Beija a flor, Me ensina a pairar. Revoada de aleluias, Revoada de aleluia, Anunciam o peoso banquete do sertão, E se afoga a luz d'água bacia E ainda servem Descaus lambarins E as migadas Da broa seca As saúvas levam em procissão Distopia Soberano Cobre as vacas Serviçais Tal qual a jataí A internet nos mostra muitas coisas Algumas aproveitáveis, outras não Essa eu quis compartilhar com vocês Algumas almas não se encontram necessitadas de um simples abraço De uma palavra de carinho De um gesto de amor Será que dentro de nós Se procurarmos no nosso baú Lá nas prateleiras da nossa alma No estoque do nosso coração Não vamos encontrar um abraço do tamanho que for P, G, G, G Ou X, G Para quem esteja precisando Nós estamos aqui abraçados E você que nos acompanha Já deu o seu abraço hoje? Se não deu ainda, está esperando Até Música 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 Música